Sejam todos bem-vindos ao canal do Vovô Raul, porque a partir de hoje a tia Flavinha vai contar histórias da Bíblia pra todos vocês. Então fiquem ligadinhos porque a nossa programação tá muito especial. Hoje eu convidei dois amiguinhos muito queridos e eles vão contar essa linda história juntinho comigo. Bora lá? Estou tão feliz porque eu acabei de encontrar os meus amigos, o Cauêzinho, a Tayla. E olha, hoje vai ser um dia muito especial porque a tia Flavinha vai contar uma história linda pra vocês. Você gosta de ouvir histórias, Tayla? Eu gosto. E você, Cauêzinho, me conta. Ainda mais quando eu a de Deus. Eu gosto muito. Ai, que lindo. E olha só, galerinha, porque nós vamos contar histórias da Bíblia toda semana. E sabe qual é o nosso tema de hoje? Hum, o que será, Tayla? Davi e Golias. Você conhece essa história, Cauê? Aham. Mas tem gente que não conhece. Então vamos lá? Vamos contar a história de Davi e Golias. E a história começa assim. Davi era jovem, cuidava das ovelhas de seu pai. Certo dia, ele foi levar alimentos para seus irmãos, que estavam lutando contra os filisteus. Quando chegou ao acampamento, Davi se deparou com um gigante chamado Golias, que estava desafiando todos os israelitas. Davi aceitou o confronto. O rei Saul não acreditou que Davi pudesse enfrentar o gigante Golias. No entanto, Davi já havia enfrentado um leão e um urso, enquanto cuidava do rebanho de seu pai. O rei Saul tentou ajudar, mas Davi simplesmente foi até o riacho. Escolheu cinco pedras e as colocou na bolsa. Com sabedoria, Davi lançou uma das pedras contra o gigante, que derrotado caiu no chão. Uau! As mais belas histórias da Bíblia. Gostaram? Gostou, Tayla? Sim! Gostou, Caiozinha? Sim! Então, galerinha, essa foi a nossa história de hoje. Do nosso super kit As Mais Belas Histórias da Bíblia. E a semana que vem tem mais uma história muito legal. Então, fiquem ligadinhos aqui na programação do canal do Vovô Raul. Mas antes disso, a Tia Flavinha vai chamar aquele comercial que eu amo. Aliás, quem gosta de chocolate? Um comercial de Páscoa para todos vocês da Sodie Doces. Nessa Páscoa, a Sodie Doce está lançando novos sabores do seu tradicional ovo de colher. Tem muita opção, gente. Mas, ó, garanta logo o seu, viu? Eu fui pedir a minha sogra uma colherada, ela me deu fongos. Como se é rei que dá noite, viu? Quem quer ser que nem o rei Davi? Eu! Então, vamos dançar! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Aleluia! Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto. Legenda Adriana Zanotto